Olá, meu nome é Lael Medina, sou baterista profissional e professor de música já há 25 anos. E é um prazer estar aqui nesta videoaula, onde eu vou falar um pouco sobre a bateria, sobre como se praticar de forma correta os exercícios. Então o que acontece? Essa é uma bateria chamada de padrão. Então nós temos oito peças ao todo. Nós temos os tambores e nós temos os pratos. Música 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 Música